No vídeo de hoje eu consegui uma individualidade proibida numa Hero Academia E eu testei todo o poder dela Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Bom, rapaziadinha, finalmente a vila tá pronta, cara Deu um trabalhão, mas... É, tá em pé a vila Caraca, mas demorou, hein? Vou te contar, véi E olha só que demorou, mano É, demorou um pouquinho, mas a vila já tá aqui Um dia, uma noite, puxando pedra, cara, foi... Não, tá aí, você exagerou, porque você tá no Minecraft, cara Mas, enfim, mano, o que vocês acham de apresentar a casa de todo mundo? E etc Ué, vambora, vamo começar por essa aqui, cara O que é isso aqui? Peraí, porque tem o cara em cima Cara, por que você tá em cima da minha casa? Porque... Eu, sinceramente, tava muito curioso pra saber o que vocês estavam fazendo aqui Eu sou um aluno novo Aí você tava bisbilhotando a gente É, sim Tá, estranho, mas beleza, né? Alguém quer explicar pra ele o que é isso daqui ou eu explico? Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui, por favor? Tá, já que ninguém quer explicar, eu explico Bom, antigamente a gente tava dormindo ali na Way, que é a nossa escola, certo? Só que aí eu tive a belíssima ideia Que tal a gente fazer os nossos alojamentos? E daí surgiu a nossa vila Ah, que legal, mano, muito legal Mas, assim, vocês estavam dormindo lá Porque eu nem sabia que podia Eu tava dormindo ali naquele... Nossa, na casinha de cachorro ali, cara Oxi, calma, calma Eu tava dormindo na minha casa e eu não tava sabendo disso É, cara, é minha casinha ali Nossa A vida é essa não Tá, enfim, ó Sejam todos bem-vindos à casa aranha Essa daqui é a minha casa, mano É uma aranha e um sutiã aquilo ali, cara É uma aranha Parece um batido, mano E eu não deixava, hein Chamou, cara, de sutiã Você chegou na minha casa do quê? É, é um sutiã aquilo ali Calma aí Olha só briga Ih, briga, briga Nunca mais fala isso, mano Você sente esmeralda no Crazy Você sente esmeralda no Crazy Não, é sério, cara Eu posso 10 Não fala que minha casa é um sutiã, é sério Mas é o sutiã, cara Mano, você vai tomar um rajadão, velho Ah, é? Você vai tomar um rajadão Você vai tomar um rajadão, mano É sério Olha, ele se colocou fogo Ele se colocou fogo Meu corpo aguita, cara Meu Deus, tá Já tá ficando de noite Então é bom a gente mostrar a casa rápido Porque, bom Tá, beleza Vou ter que apagar Por que você quer que eu apague isso, cara? Enfim, enfim Vamos lá Vamos lá Vamos mostrar as outras casas Beleza, ó Essa daqui é uma casinha com gato? É, não É a minha máscara aqui, ó Máscara de posição, ó Ah, essa casa então É, essa casa é a minha Eu achei que essa casa era do Puck Até porque, bom Ele é um cachorro Ou é um gato Ele é um bicho esquisito É, mas não Essa é a minha mesmo, ó É? É uma casinha bem simples Tem até um Nintendo aqui pra vocês jogarem, ó Quem quiser jogar É, esse é esse Nintendo? Simples? É, cara Não tem nada pra pegar aqui, não Comigo Ô, você é herói, cara Porque você tá querendo roubar ele Eu tenho pão com ovo Eu tenho pão com ovo Vocês querem pão com ovo? Nossa, eu quero Eu quero Não, mas vocês estão passando fome Que que é isso? Ô, mas na moral Ainda bem que essa casa é aconchegante Porque é bonita Nossa, não, não Já que você falou isso Mostra a sua casa O que você tá falando? Não, calma aí Puck, qual é a sua casa? Eu quero A minha foi a mais difícil E mais demorada de fazer, cara Não, não, não Nossa Fiquem à vontade Fiquem à vontade Puck House Você tá falando da minha casa com isso aqui? É isso aí, sua casa? Claro, cara É mais bonita Nossa Cadê a cama? Ele dorme no chão Ele é um cachorro Eu durmo no chão, cara Tá E o banheiro Nem um cachorro, na verdade Ele é um cachorro Nem eu sei o que eu sou Tá, e a sua casa aí? E o banheiro, qual é a sua casa? E bom A minha mais bela de todas Que é essa daqui Ah, tá O cara mora dentro de um baú, mano Baú o quê, mano? Isso aqui é um aquário, mano Ah, pelo menos ele tem um fogão, né? Ele não tem um baú pra guardar as coisas Mas tem fogão É, porque ele investiu o dinheiro certo, né, mano? Tem que investir, cara Tá, mas e a sua casa, Tauan? Já que você tá falando da casa de todo mundo Qual é? Cara, eu não tenho uma casa em si Mas eu tenho uma loja Vocês querem ver? Ó, é uma loja? O que você vende lá? Eu vende wiki e roupa, mano Mostra lá pra gente? Vamos agora, vamos agora Bom, eu tenho uma proposta O quê? Cara, vamos lá Mostra a primeira lojinha Vem cá Então, rapaziada Essa aqui é a minha loja Uh, bonita, hein? Bonita, mano E olha que ele é um maitão ali em cima Ô, louco Caraca, tá muito linda mesmo Eu sou o que aqui, mano Tá, mas então aqui você vende individualidade e roupa Tudo Cara Meu Deus Já explodiu tudo Mas como é o preço? Fala aí pra nós o preço Cara, o meu proposta é que o Mr. Randola pega muito dinheiro com a gente Então é a metade do Mr. Randola Uou É interessante Esse menino é empreendedor Gostei Bom, eu só vou falar algo Tauã Já já vou vir aqui E rapaziada Agora o Tauã me deu uma ideia Eu vou ter que ir embora, é sério Bom, essa lojinha do Tauã é bem interessante Até porque eu não tenho nenhuma armadura de herói E eu acho que hoje eu vou fazer minha primeira armadura E isso vai ser muito massa Eu vou utilizar esse livro aqui pra colocar o que eu preciso na minha armadura Material necessário Oito lãs vermelhas Cinco lãs azuis Três lãs pretas E uma lãs branca Sim E do lado tem um projeto que eu não vou mostrar pra vocês pra não dar muito spoiler Mas eu desenhei uma roupa de herói muito da hora Então eu vou lá trocar uma ideia com o Tauã Pra perguntar o quanto custa uma roupa de herói E também saber quanto custa cada individualidade Até porque se ele tiver uma muito poderosa Eu vou poder comprar com ele Opa, meu amigo Tauã É nessa lojinha mesmo que eu queria vir E aí, como você tá? E aí, Chris, tudo bem? Mano, bem eu tô, mas eu vou ficar melhor agora, cara O que aconteceu? Não, o que aconteceu não É o que vai acontecer, né? Mas, enfim É, você vende roupas, né? Tá, vendo qualquer tipo de coisa que você fizer Aí, ó O Rafa passou Foi roubar minha individualidade? Tchau pra você Ele é um herói e tentou te passar golpe? É, mano Essas amizades aí que você tem É, esses alunos da U.A. tá cada vez mais esquisito, né? Mas, enfim Eu tô aqui com um projeto da minha armadura de super-herói E eu quero passar pra você E perguntar o quanto você cobra pra fazer essa armadura Manda aí pra eu ver Ó, tá aí, ó Tem tudo que precisa e também tá tipo um projetinho Você vai entender quando você lê Cara, te faço por 50 esmeraldas 50 esmeraldas? Minha roupa? Cara, é porque vem algo extra, cara Vem tipo um presente Qual vai ser esse presente? Vai Ah, vai ser uma quick aleatória que eu quiser, né? Uma quick aleatória? Não, uma aleatória Vou gastar 50 esmeraldas pra uma quick aleatória minha roupinha Mano, você gastaria 50 custa uma dólar e ficaria sem roupa E aí? É Cara, não é só uma quick aleatória É uma quick proibida, mano Proibida? Proibida Bom, eu não tenho 50 esmeraldas agora Mas você espera um dia pra conseguir isso? Eu espero Eu confio em você Ah, então Beleza Valeu Bom, como eu quero essa individualidade proibida Eu preciso mais esmeralda E pra pegar esmeralda Eu tenho que ir lá na prisão E falar com o policial Pra prender alguns vilões Então bora lá Bom, agora aqui na delegacia tem um novo herói Tem, o herói número 2 O Hauks E ele dá uma missão de herói popular E como eu já sou um herói popular Um vigilante Eu posso pegar essa missão Olá, jovem aluno da UA Quer tentar fazer uma missão de estágio Para receber uma recompensa muito boa E também aumentar sua reputação como herói? Derrote alguns vilões para mim Dentre eles são Um Dab Um muscular E dois Sludges Conto com você, pequeno herói Que isso, hein, Hauks Boa responsa Tá, essa vai ser uma missão muito difícil Então eu já sei o que fazer Como eu sei que esse maninho aqui é forte Eu vou pegar e emprestar o poder dele Valeu pelo poder, amigo E agora eu preciso encontrar Um Dab Um musculoso E dois vilões gozmento Então pra isso Eu vou aqui na cidade Pra ver se eu tenho a sorte Uh, ali na frente tem um Dab Bom, antes de tudo Eu vou derrotar esses maninhos daqui Vai Então, toma Cara, eu vou tentar ativar o ano foral Pelo menos 10% Vai Beleza Derrotei um Beleza, derrotei mais um Nem você agora E bom, o último Agora vamos Ah, se o Dab já tá me atacando Calma aí, Dab Tá, o Dab é bem poderoso Eu tenho que tomar cuidado Que o Dab é bem poderoso Tá, eu tenho que fugir Eu acho que eu tenho alguns atributos É melhor eu colocar em vida Putz, eu tenho atributos mesmo Deixar 10 em vida 10 em força E eu acho que eu tenho mais Eu vou colocar É, só tinha mais um Eu acho que desse jeito Eu consigo derrotar o Dab Eu vou usar 30% da ano foral Vamos lá, Dab Toma, Dab Ai, vai, Dab Meio coração, galera Meio coração Vamos, Dab Ele errou Ele errou Tá, tô batendo muito no Dab Toma, Dab Caraca, ele tá muito forte Mas na mão eu acho que ele não aguenta comigo não Ui Toma, Dab Tá, eu acho que ele aguenta sim É bom eu fugir um pouco Boa, derrotei o Dab Bom, a primeira já contou Porém, eu não tenho mais comida Então eu preciso conseguir comida de alguma forma Gabs, 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 Gabs Por favor, me ajude Oi O que você quer? Pão Você me vende pão? Pão? É, vendo Tá Tirei todo meu dinheiro Por favor, me dá pão É sério, tô com muita fome Muito obrigado, cara Então toma um pão aqui, ó Tem bastante pão, cara Valeu, cara Tá, mano Me salvou É sério Enfim, calma, calma, calma Posso fazer uma pergunta antes de tudo? Pode Qual seria a sua individualidade? Cop A cop? Aham Ah, entendi, entendi E você é que nível? É, 32 Uou, você tá bem forte Mais ou menos Sou um vigilante ainda Não sou nem um herói Ah, entendi, entendi Você é um vigilante Faz sentido, Crazy Faz sentido Mas enfim Eu tenho algumas coisas pra fazer E é isso aí Se precisar de vídeo, já sabe Beleza, então Falou Falou O povo da Uá tá cada vez mais estranho Opa, olha que eu achei Lutando contra o Todoroki Beleza Eu vou tentar derrotar ele Foi mal o Todoroki Mas eu vou ter que roubar aqui O seu vilão Ai, sai Creeper Beleza, consegui derrotar Ô Todoroki Você tá me colocando fogo Seu doido Uou Boa Uou, contou pra mim Nice Agora eu vou na cúpula de vidro Pra ver se eu encontro mais algum vilão E na cúpula de vidro É onde fica os vilões mais perigosos de todos É que já tem até um Que susto Uou, 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 uou Opa, que susto, mano Tamo te gritando de longe, cara Além de roubar Quick é surdo também Foi mal O que você quer, Marinho? Não, só vim Vim aqui questionar Porque você roubou minha Quick Aquela hora, mano? Ah, é porque eu precisava Enfrentar um vilão Que tava bem ali Ah, o gigante Eu vi você batendo nele É, então Eu levei ele Só que eu não tinha poder Então eu usei o seu Ah, entendi É, é justo Você consegue usar Em uma dúvida Você consegue usar quantos por cento? É, 30 Ah, ok Valeu, peguei emprestado de novo Porque já tinha acabado Ah, miserável Olha só, mano Tá, tá Enfim De qualquer forma Ainda bem que eu não perco ela E só uma dica aqui Pode falar Cuidado na hora de usar ela, velho Porque eu vi que Tem muita gente procurando ela Então fica de olho Porque a gente não sabe Pra que eles querem Podem ser vilões Tá, mas de mim Eles não conseguem roubar Até porque é uma individualidade vazia Eu só consigo usar, tipo Vestígios dela É, esperto Mas eles podem chegar em mim Por você Ah, verdade, tá Ninguém sabe que você tem isso Beleza? Pois é, é isso mesmo É esse o ponto Eu vou indo ali Falou Falou Na real, já tá vindo um bobão aqui, ó Fica, se liga Opa, amigo Vem aqui perto de mim Valeu É, assim que você faz Falou Falou Ali na frente já tem mais um super vilão Bom, é nele que eu vou Tá, essa daqui eu sei usar bem Então, toma Ah, eu usei o errado Tá, agora ele vai Meu Deus, ele é muito forte Sai de perto de mim Beleza, vou tentar acertar ele de longe Nossa, acertei outro Tomou Nossa, tomou o rajadão Olha esse rajadão Nossa Sai, creeper Toma o rajadão Nossa, olha lá Ele tomou o rajadão Agora vai tomar esse Beleza, tomou Vou tentar chegar aqui nele E bater Nossa, ele é muito forte Nossa, velho, tô batendo Nossa, foge Beleza, consegui fugir Cara, esse é o super vilão mais forte Que eu já enfrentei, velho Nossa, vai tomando na mão Vai tomando na mão Nossa, ele é muito forte, cara Ele é praticamente impossível de derrotar Nossa, olha isso Ele não toma nada de dano Toma, toma Tá, vou ter que fugir um pouco Vem, maninho Ai, você pulou por quê? Toma aí Nossa, ele é muito forte Toma Ai, foi Foge Bom, vou tentar enfrentar ele aqui Sai, mano Você é impossível de derrotar, cara Que maluco forte Olha isso Tá, vou ter que fugir mais uma vez Cara, vou tentar usar todo o meu poder agora Porque já tá acabando meu tempo Toma Toma Meu Deus Toma Boa, derrotei E mais uma missão contou Nossa, mas eu assumo que esse daqui foi extremamente difícil Meu Deus Midori, eu vou precisar do seu poder Valeu E eu vou tentar mesclar com o do Endeavor Vou usar 20% E valeu, Endeavor Agora eu vou atrás de mais vilão E simplesmente brotou dois aqui do nada Nasceu Bom, vai ser você Tá O outro Um derrotou o outro Tá, agora eu vou derrotar vocês Eu tô usando um farol Boa Cara, um farol é muito forte Agora tem que ver se eu acho outro desse Uh Tá vindo dois aqui pra mim Falou, vilã Beleza Agora vai Toma Uh, boa, Deco Me ajuda Tá, tô tomando ataque de fogo Deixei pegando fogo Toma aqui E vai Eu tenho que derrotar você Boa Completei a missão Agora é só eu ir lá falar com o Hauks Vou aproveitar e vou prender mais bandidos Vamos, Midori Me ajuda Nossa, é um tapa só com o ano foral Valeu, bandido Agora eu vou lá completar minha missão Vamos, Hauks Dá minha recompensa aí Por favor E complete Oxi Eu ganhei 26 esmeraldas, cara Na real foi 20 Eu sou meu burro mesmo Mas foi muita esmeralda E eu preciso de mais 25 Mas tem uma missão que é um pouquinho mais fácil E também dá um bom dinheiro Eu estou falando da missão do policial-chefe Derrotando 3 vilões gozmento Eu ganho 10 esmeraldas Cara, eu acho que eu vou fazer essa missão Porque ela é a mais rentável Então eu comecei a fazer a missão do policial-chefe O mais rápido possível Porque eu estava muito ansioso Para conseguir a minha individualidade proibida Então eu fiz muitas vezes essa missão Até conseguir 50 esmeraldas Ele derrotou um estudante, cara Bom estudante, você foi vingado Uh, esse foi o último, eu acho, hein Eu estou com uma individualidade muito da hora agora Bora completar a missão E boa Oxe, eu estava deitado Sei lá, mas eu vou atrás da minha individualidade E da minha roupa Meu amigo Tauan Voltei, amigo E aí, Crazy, de boa? Opa, melhor impossível Porque eu consegui 50 esmeraldas Caraca, mano Que bom Eu consegui a sua quick Também a proibida Uh Cara, se eu tirar 55 esmeraldas Você me dá comida também? Pô, eu só tenho 12 pão Mas se quiser eu dropo também Pode ser Então tô 55 esmeraldas Minha roupa de herói E também minha individualidade Toma aqui e essa mochila Mentira que é a Decay Caraca Tá, então a minha roupa tá aqui nessa mochila Tudo tá aí, mano É só ir com isso agora Beleza, então Muito obrigado, maninho Foi ótimo fazer Trabalho com você Valeu Tá, eu tô muito ansioso pra testar isso Vamos lá pra minha casa Rapaziada Olha como ficou a minha roupa de super-herói Mano Eu gostei muito disso E agora vamos testar a minha individualidade Que é tão forte que chega a ser proibida Então, toma Estou com a Decay Como o homem não é de ferro Eu vou dormir e depois eu testo essa habilidade Bom dia, meus amigos Bora lá testar os meus poderes Antes eu tenho esse Decay Toach Que eu não sei como funciona Eu acho que só de tocar em alguém eu ganho Oh, nossa Meu Deus Foi um tapa na aranha Eu tenho esse dois aqui Que eu não sei o que faz Ah Eu lanço o Decay? É isso? Vamos ver se é isso mesmo Lancei É, não tá dando certo Como eu faço isso? Ah Dou dano Bom, não entendi muito bem como funciona Eu tenho essa daqui que corre Ah Eu vou correndo e soltando tudo A 4 é Yet Uh Eu vou soltando o caminho Ó O Creeper tá lá na frente Eu vou tentar acertar ele Toma Creeper Acertei Tá, a Decay é realmente muito forte Olha isso Olha o Creeper Ele foi derrotado E tem a habilidade 5 Decay Glitch Eu não sei como funciona ainda Mas eu vou tentar soltar aqui nessa árvore Decay Glitch E... É, não aconteceu nada Bom, mas já provou que isso daqui é muito poderoso, cara Eu vou tentar lutar contra o vilão usando ela Tá, esses daqui vão ser minhas primeiras vítimas Vamos ver E toma Decay Toach Tá, bati nele Será que ele vai ser derrotado fácil? Bom, ele tá tomando dano Ele é o super vilão Tá É, ele já foi derrotado Caramba Esse daqui é herói Então eu não vou lutar contra ele Uh, esse daqui é vilão Nossa, o vilão já foi derrotado Vamos lutar contra esse daqui agora Então toma o caminho de Decay E toma o Decay Toach Meu Deus Se eu usar certo é realmente um tapa Um Dab? Eu acho que vai ser interessante, hein? Normalmente Dab me dá muito trabalho Vamos ver se com a Decay Ele vai me dar trabalho ou não Bom, Gabs Eu só preciso te tocar, meu amigo Vem Uh, ele tá indo, ele tá indo Tá, dois tapas Ele aguentou dois Três tapas Três tapas no Dab E eu virei um herói, galera Eu virei um herói E as minhas skill points Eu vou colocar em estamina Eu tenho uma habilidade proibida Literalmente proibida E eu já me tornei um herói Cara, eu tô muito feliz Ainda mais com esse traje Agora eu sinto que eu estou invencível Eu vou colocar em estamina Eu vou colocar em estamina